Oi, oi gente, tudo bem? Agora eu vou chamar uma das minhas assessoras aqui pra conversar com vocês referente ao curso que ficou muitas dúvidas ainda. E depois eu vou fazer uma mensagem do espiritual pra vocês e algumas visões, tá? Então eu peço que todo mundo fique aqui, que eu tive uma visão muito importante de algo que vai acontecer no Brasil dentro de alguns dias. E quando eu desliguei a live, eu não ia fazer visão, mas quando eu desliguei a live, essa visão veio na minha cabeça, então eu vou passar pra vocês, certo? Então no finalzinho da live, eu vou passar essa visão pra vocês. Fiquem aí. Deixa eu só esperar a Marta entrar e assim que ela me mandar convite aqui, eu já chamo ela pra explicar um pouquinho mais pra vocês sobre esse curso. Ela fica bastante na... Ela fica bastante na parte da Hotmart, então ela entende bastante. Gente, 1h20 da manhã e nós... Núbia Vieira, te amo, Shai. Ah, gratidão, Guria. Lindete, amo te ouvir. Um beijo, Lindete, pra você. Ariana, um beijo. Lucas, que cantou aqui com nós, um beijo do coração. Simone. A Cristina. Vamos ver quem mais. A Denise. Quem mais? Graciano Souza. Oi, Graciano. Tudo bem contigo, Amara? Marta, cadê tu, mulher de Deus? Manda de convite, criatura. Marta. Onde é que tá essa mulher? Essa mulherzinha. Oi, Dani. Tudo bem? A Dani que cuida da minha lojinha de acessórios. A Duda, que sempre está conosco. Oi, Duda. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ali na tua casa tem baralho? Ou não? Fala na tua casa. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver se a Marta mandou convite. Marta, manda convite. Cadê? Cadê a Marta? Bom, gente, até que eu entro, eu vou conversando com vocês sobre a visão que eu tive, tá? Uma visão bem importante. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como, que nem eu falei pra vocês, quando essas visões vêm, eu falo pra vocês o que eu vejo, mas cada um interpreta de uma maneira. Quem sabe se você visse, você ia interpretar de uma maneira. E se você, como eu vejo, eu interpreto de outra, tá? Então, a visão que eu tenho, gente, é que vai ter um presidente desencarnando, tá? Esse presidente ou ex-presidente, alguém muito importante, é uma pessoa castanha clara e ele vai nos deixar subitamente, trazendo bastante alvoroço pra população e bastante, vamos dizer, falatórios, né, em volta disso. Outra coisa que me vem na cabeça, novamente, assim, é a palavra Maringá. E Maringá vai ter como se fosse uma, vamos dizer assim, uma explosão, mas é em um lugar fechado. Eu consigo ver um lugar que ele é tipo um ginásio, todo fechado, mas eu não consigo entender o que que essas pessoas estão fazendo ali dentro. Então, eu peço proteção para o espiritual. O espiritual, ele me fala de fronteiras, assim, de fronteiras sendo fechadas. Vai ter um acontecido aonde as fronteiras serão fechadas, trazendo como se fosse uma dificuldade em relação a alimentos. Então, é necessário rezar também bastante, tá? Pra que as coisas ruins não aconteçam. Eu vou olhar aqui um pouquinho as cartas, é, o baralho? Eu vou fazer uma, enquanto a Marta entra. Tu tem a Marta no teu WhatsApp? Pede pra ela mandar convite pra mim, Gabi. Eu vou fazer algumas previsões para o Brasil e para o mundo. Vamos ver. E se você quer ser a minha filiada, ganhar dinheiro e ter o seu negócio próprio, literalmente, tá? E entrar no grupo Mulheres e Vão com as Águias, é só você clicar no link, ok? Vamos ver previsões para o Brasil e para o mundo. Previsões para o Brasil e para o mundo. Bom, aqui já saiu assim, ó, no Brasil e no mundo. A morte de um homem em castanho. Ele é, a carta do jardim, fala de um médico. Um médico muito importante ou muito famoso no Brasil. Até um médico bem reconhecido, assim. Tá? Então, uma pessoa que vai nos deixar também. A carta da árvore. Vamos ver a carta da âncora da mulher e do sol. E a carta da chave. Aqui me mostra, gente, uma mulher. A carta do sol, para mim, quando eu olhei ela agora, me representou queimadura. Então, gente, eu vejo na minha visão assim. Um homem, ele vai brigar com uma mulher, né? Um caso assim. E ele vai jogar fogo, vai atear fogo nela. Aonde isso vai virar notícia pela forma que ocorreu. Algo relacionado a queimaduras. Então, vamos orar. Eu já falei para vocês que os feminicídios vão aumentar muito, tá? Eu, Lan Calicto. O que aconteceu contigo? Vamos orar por essa pessoa, tá? Que ele está pedindo ajuda aqui na live para nós. Então, vamos orar por ele. Fica tranquilo, tá? Que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, eu te chamo por chamada de vídeo. Ó, gente. Eu vou dizer uma coisa bem verdade para vocês que eu estou sentindo. E não vou mentir. Eu vou falar uma coisa bem séria agora. Eu estou vendo que o Faustão pode nos deixar em breve, tá? Eu vejo que fez o transplante. Mas que vai dar um outro tipo de complicação. Aonde ele fica internado e ele pode vir a óbito. Então, peço que vocês orem. Até porque o Faustão fez parte da nossa infância, né? Quando se fala em Faustão, a gente lembra muito dos domingos. Vejo o Datena também, gente, tá? O Datena, ele me chama, Shai, pelo amor de Deus. Vou te chamar. Fica tranquilo que eu já vou te chamar. Me manda convite que eu já te chamo, tá? O Datena, gente, ele vai ter sérias complicações. Ele pode passar até por uma cirurgia cardíaca. Ele não está bem. Vamos chamar esses irmãozinhos aqui na live que ele não está bem. Eucalito, o nome dele. Vamos ver aqui. Eu não consigo. Me manda convite, amigo. Ele não me mandou convite, mas eu vou chamar a Marta. E assim que ele me mandar, a gente já tem... Fiquem aí que tem mais algumas previsões, tá? Que são bem sérias. Shai, acredita que eu estava dormindo e sonhei contigo agora há pouco? Eita! Oi, Marta, tudo bem? Oi, oi, oi. Tá me vendo, me ouvindo aí? Porque eu não tô te vendo, não. Você sumiu pra mim. Ué? Eu tô te vendo, bicho, Leia. Tá tudo certo. Eu tô te vendo. Tô vendo o teu... Tô ouvindo tudo. Então vamos assim. Você tá preta aqui pra mim. Não vejo nada. Mas vamos que vamos. Tá bom. Gente, então vamos lá. Fiquem aí que depois eu tenho uma outra previsão bem bombástica pra vocês que eu quero... Eu não ia falar, mas eu acho que é necessário pra vocês se precaver e se preparar. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui é a Marta. Então ela faz parte ali da questão de assessoria lá de São Paulo. E agora ela vai nos explicar um pouquinho sobre este curso. Quais são os bônus, né? O que que a gente... O que que vai acontecer? Como é que vai ser pra quem comprar e de que forma vai ser? Tá bom? Tu explica pra nós então, Marta, um pouquinho, por gentileza. Eu explico. Vamos lá. Todo mundo que entrar no curso, ou seja, que comprar, que adquirir o curso, ele vai automaticamente, conforme a Shaline já falou, tem já lá, já tá disponível o link. E eu já tava olhando aqui, viu, Shaline? Algumas pessoas já entraram no grupo do Mulheres Voam com as Águias. E além do grupo que é o bônus, né? Que a gente tinha comentado, que você criou ali, tem todo o curso que trata realmente de prosperidade. E eu vou até cortar um pouco do que eu tô falando aqui e falar uma outra coisa. Uma e meia da manhã, sei lá, uma e quarenta, é madrugada. Tamo trabalhando, Shaline tá trabalhando. Shaline, como ela mesma fala, já ganhou muito dinheiro, tá milionária e tal, e continua trabalhando. Então, assim, quem tá realmente decidido a mudar de vida, a fazer as coisas, não fica arrumando desculpa pras coisas. A pessoa pega e faz. E agora é uma oportunidade que a Shaline tá abrindo pra você pegar e fazer e se decidir. Exatamente. Oi? Exatamente. E é bem interessante o que tu falou, porque assim, as pessoas acham, ah, fiquei milionária, não vou mais trabalhar, e agora dane-se o mundo, não. Gente, o dinheiro, ele pode acabar, sim. Então, tu tem que estar sempre em movimento. Como eu falei, é uma constância. A gente só chega no nosso auge quando a gente consegue entender que a gente precisa fazer aos poucos e sempre. É. E não pode nunca, jamais desistir também. Então, assim, é uma decisão que tem que tomar e tem que seguir. Tem que ir pra frente com ela. E aí, então, portanto, a Shaline tá abrindo mão de um percentual do ganho dela, pra que vocês também possam ganhar. Ela abriu essa possibilidade de afiliados agora pela primeira vez, onde vocês vão ter o ganho de 30%. Já tá tudo disponível também lá no curso, tá tudo bonitinho lá. É o que ela falou também agora há pouco na live. Se você não tem muita estrutura, não tem muita coisa, não entende bem de rede social, pega o seu link e pega o seu link. Presta atenção nisso lá. Eu mesma gravei um vídeo mostrando a tela do meu computador direitinho. Como que você tem que fazer pra se afiliar e qual é o link que você deve usar pra conseguir tirar o teu percentual ali, ele dá em torno de 50 reais, ele dá 50 e poucos reais pra cada venda de produto que você fizer. Bastante, né? Então, pra mim, é um valor considerável que se você tiver bastante venda, você consegue tirar um bom dinheiro ali. Então, assim, pega, aproveita, tá tudo explicado lá, vai ter suporte pra tudo, tem o acompanhamento. Então, assim, nesse curso especificamente, vocês estão ganhando muita coisa. Porque tem o curso, tem a possibilidade de revenda do curso, né? De venda dele ali através dos afiliados. E tem o bônus dos 30 dias lá também do Mulheres Voam com as Águias, que é o segundo grupo que igualzinho teve o primeiro. Exato. É uma questão realmente do que eu falei. Eu acho que é uma questão de decisão, de você saber o que você quer da vida ou não, porque a Shalini, ela tá te ajudando mesmo a mudar de vida. Ela tá te ajudando a ter uma condição diferente daqui pra frente. E não só isso. Pra aqueles que não conhecem direito, não entendem de marketing digital e tudo mais, que vai tá explicado lá, vai aprender também um pouco sobre isso. E vai ter a possibilidade de, aprendendo com a Shalini, de repente ser afiliado até de outros produtores, de outras pessoas dentro da Hotmart. Porque a partir do momento que você aprende a fazer um, você pode fazer de outros. Então, você não fica preso a ganhar... E assim, ó, gente, uma coisa muito importante, assim, que lá na frente também, tu pode criar o teu próprio curso. Tu não precisa ser sempre afiliado. Isso é um incentivo pra quê, né? Ah, depois assim, eu não quero mais ser afiliado. Eu quero criar o meu produto. Também você vai criar o teu produto, se você quiser, não tem problema. Mas dá pra gente começar assim pra quê? Pra você entender, né? Então, se você quiser, você clica no link, você adquire, e você já entra direto no grupo, né, das águias. A ONG lá não vai ter nada por enquanto. Eu vou começar a semana que vem gravar os vídeos. E é muito legal esse grupo, gente. É maravilhoso. Não é pago. Ele é um bônus. Lembre-se disso, tá? Isso. É, e outra. Vamos fazer uma conta aqui. Se esse... Vamos fazer a conta baixa ali. Esse percentual dos 30% tá dando aproximadamente R$50. Ele dá um pouquinho mais. Mas vamos fazer a conta dos R$50. Com quatro deles que você vender, você já pagou o curso, e qualquer coisa dali pra frente é lucro. Fora todo o resto de bônus e outras coisas que vão ter dentro do grupo. Então, é... E conhecimento. Conhecimento é um negócio que não se discute valor, sabe? Então, do ponto de vista... A gente também vai poder ficar mais perto, né? Esses 30 dias. A gente vai ter uma conexão maior. É, que nem eu falei assim. As coisas que vão ter no grupo ali, não vão ter no Instagram. Ou vou dar prioridade, digamos assim, pro pessoal do grupo. E aí, depois, eu vou lá pro Instagram. Por quê? Ah, e tem uma outra coisa. Quem fez parte do primeiro grupo, pode fazer nesse grupo de novo. Por quê? Não é as mesmas coisas. O espiritual, ele nos induz, ele nos intui de fazer outras coisas, dependendo das pessoas. E a gente vai abrir pra 20 mil pessoas, né? Então, eu acho muito legal nós mulheres se ajudar. Nós mulheres ter essas águias de verdade, né? Fazer fluir. Porque é desta forma que a gente vai conseguir prosperar. E outra coisa, no curso, gente. Peguem um caderninho, anotem tudo que é mais importante. Por quê? Porque assim vocês vão sair dali renovados. O conhecimento é tudo. Se você quiser comprar esse DAB e você não quiser revender, ok. Se quiser só entrar no grupo, tudo bem também. Mas faça valer a pena a tua história. Juntas somos mais fortes, né? E ó, a questão de eu ser evidente e sensitiva não muda em nada. O que eu quero mostrar pra vocês é que eu falo sobre as prosperidades, porque eu acredito na minha prosperidade. E eu também acredito que você pode mudar de vida. Senão eu não estaria aqui toda noite, deixando meu filho em casa, meu esposo em casa, pra ficar aqui te acolando com vocês. Fazendo cenário. É que muitas vezes eles acabam não dando certo o som, isso, aquilo. Mas aqui é vida real. E é isso. A gente precisa insistir, né? É, e às vezes o pessoal vê tudo muito bonito, tudo organizado, mas não sabe o tanto que está trabalhando. Por isso que eu comecei já falando exatamente disso. Por mais que tenha-se o sucesso, que você tenha conseguido atingir a prosperidade que todo mundo quer, você continua trabalhando. É vida real mesmo. Continua trabalhando, continua lutando, continua um monte de coisa, um monte de gente indo contra e continua lutando pra atingir todo o seu objetivo. Exatamente. E no meio do caminho vocês vão ter que entender assim, ó, que tem as pedras, né? As pedras. Ah, num dia tu vai vender três cursos, deu 150 reais. No outro tu vai vender cinco, né? No outro tu vai vender seis, no outro dia tu vai vender um. Só que daí se tudo existir no dia que tu vender um curso e no outro dia tu já não querer mais, se foi a tua prosperidade. É como eu falei. Como que eu fiquei milionária? Por uma constância de todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até enjoar. Aí o universo, ele entende que, poxa, essa menina não desiste. Então é hora de Deus entregar a chavezinha. É mérito. Você vai fazer o teu salário. Chai, eu consigo fazer três mil com os teus cursos. Eu consigo fazer dez, eu consigo fazer vinte, eu consigo fazer um milhão. E depende de cada aluna, de cada pessoa. Depende do teu esforço, né? Se você quer ter isso como uma renda extra, ok. Se você quer fazer o teu trabalho, ok também. O importante é você conquistar os teus objetivos através de eu dar essa oportunidade, de você se tornar uma grande empresária. Imagina que lindo, gente. Muitas outras mulheres vão ter oportunidade, vão ter maneiras de... Ah, quero comprar uma blusa de 50, 100 reais, mas eu não tenho. Tu vai lá, tu saca o teu dinheirinho da Hotmart e tu vai ter a tua independência. Tu não vai precisar de nada, de ninguém. Tu vai ter a tua independência. Sabendo que eu passei por esse processo e eu tô passando limpo agora pra vocês. Nós, da minha equipe, a gente é muito focado, né? Tanto que vocês viram, o som não funcionou, não sei o que não funcionou. O que que eu fiz? Me dá pra cá esse celular que eu vou virar pra cá. Se fosse outra pessoa, talvez eu ia dizer, ah, deixa, vamos fazer outro dia. Eu não vou desistir. E é assim com vocês. É fácil, a gente consegue e é algo real. Eu não iria estar vendendo pra vocês uma coisa que não ia funcionar, né? Então, assim, o que que eu quero dizer pra vocês? O que que a gente quer dizer? Hoje se deu início a esse curso da AB, decreto da Águia Bilionária, esse nome é muito forte. Mas ele também tem um poder muito grande sobre você. O esforço faz com que você supere os teus limites. E eu decreto na tua vida hoje, você ser uma bilionária, você ser uma milionária. E quando eu falo profetizo, pega essas palavras pra ti, né? E outra coisa, Marta, também que é bom da gente lembrar, que quando tu pegar um curso, um e-book, precisa estudar. Não adianta, gente, tu passar e botar o link, tu não vai vender. Desculpa, mas tu não vai vender. Tu precisa observar cada palavra. Tu precisa entender que você precisa ter a determinação. Ah, não deu? Ok, tenta de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Água mole, em pedra dura, tanto bate até que patura. E foi assim comigo. Se tu me visse assim, ó, há uns três anos atrás, ninguém, mas ninguém nessa terra iria imaginar que eu ia ser quem eu sou hoje, acreditei o que eu tenho hoje. Só que eu lancei pro universo. E eu acreditei, eu quero que tu hoje acredite e mude a tua história. Marta, é importante nós falar também que vai ter um suporte, né? Vai. A gente já tem o suporte normal, né? Que a gente já atende ali. E aí vai ter um suporte específico ali pra quem é afiliado, que também já tá com o link disponível lá. Então, conforme... Aliás, uma coisa importante também. Só entra de afiliado quem comprar o curso. Por quê? Porque precisa conhecer a Chaline, precisa entender do que se trata o curso, pra daí conseguir vender. E a aprovação lá pra ser afiliado, ela tá sendo manual justamente pra isso. A gente vai verificar um por um pra ter certeza de que houve realmente a compra. Então, só alunos poderão ser afiliados. Não adianta chegar um terceiro de fora pra fazer isso. E aí, a partir dali, quem tiver lá dentro vai ter acesso aos links todos e lá tem o link dos afiliados, que é de suporte só de afiliado. Fora os outros suportes que a gente já tem mesmo, da Chaline, normal... Isso, e eu quero deixar uma coisinha bem clara que eu tô vendo várias pessoas falar, tá? Vamos corrigir uma coisa aí. Três coisas. Primeiro, o grupo Mulheres Vão Com as Águias... Gente, presta atenção. Ele é um bônus. Ele é um bônus que eu, Chaline, estou dando perante a compra do curso. Outra coisa. A primeira turma, não falei que iria ter afiliado. Vocês estão colocando palavras na minha boca. Eu falei que lá dentro do grupo, da primeira turma, eu ia ensinar vocês a empreender. E foi o que aconteceu. Eu ensinei vocês a se energizar, eu ensinei vocês a se limpar, ter pensamento positivo e tudo mais. Agora, se você quer entrar novamente na segunda turma, tu pode, porque os conteúdos são diferentes e você vai ter direito a entrar novamente. Então, tudo bem se tu for aluna do primeiro curso. O grupo não tem problema. Isso não muda em nada. Só que o que eu quero de vocês? Se esforça. Tenta. Já não vai dizendo que não deu, não sei, é mentira isso, que não deu, não vendi nada. Não adianta tu socar o link ali no Instagram e que Deus... Não. Esforça. Ouve. Inspira. É muito importante também. Quando comprar qualquer coisa, não só da Shalini, qualquer coisa, presta muito atenção no seu cadastro. Coloca lá o seu e-mail direitinho, coloca tudo, porque 90% das questões que aparecem para a gente de suporte e que a pessoa fica reclamando, igual a Shalini está falando, a pessoa reclama. Ah, porque não está funcionando, ah, porque eu não consegui isso, não consegui aquilo. 90%, é 90% mesmo, é estatística. Eu tenho números aqui, eu não estou falando da minha cabeça. 90% dos casos é porque a própria pessoa errou o e-mail, errou o nome, errou as coisas e aí os e-mails automáticos de acesso não chegam e aí a pessoa acha que é a gente que está cometendo alguma fraude, alguma coisa, o que não é verdade. Então, presta atenção nisso também para facilitar o acesso para vocês e, obviamente, para a gente aqui também não ficar no suporte se desgastando por causa de um erro bobo que pode ser já feito correto já de primeira. e aí você já consegue o acesso. Porque vamos supor, a Shalini está lançando esse curso aqui hoje. Se você hoje entra lá e compra e erra o teu e-mail, o seu acesso não chega. Se o seu acesso não chegar, você vai mandar mensagem para o suporte. Aí até o suporte responder, conseguir resolver isso tudo, porque daí isso é uma coisa que tem que ser acertada direto na Hotmart, não é a gente aqui da equipe da Shalini. Porque o que acontece também, gente, muitas vezes, o pessoal, ai, vai lá no Procon, ai, porque comprei, não ganhei, não recebi em casa. Tem gente que acha que vai receber em casa e-book, gente. Prestem atenção, vocês têm que começar a ouvir. Por exemplo, um exemplo de não ouvir é o seguinte, eu coloquei hoje uma previsão acertada de um canavial, só que dentro da legenda tinha outras duas. Sabe o que o pessoal falou? Ah, mas não é do Maranhão. Gente, eu não estava falando do Maranhão. Eu estava, era a primeira previsão do corte de outras duas. Então, vocês têm que começar a ouvir. Nós da empresa Shalini Grazi que não existe golpista. Não existe aqui golpe. Eu quero que vocês entendam isso. Eu estou abrindo para filhado para dar uma profissão para vocês. Profissão. E aí, as outras pessoas vão começar a comprar quando elas começarem a ver que deu certo. Meu Deus, sumiu no dinheiro. Meu Deus, deu certo. Nossa, isso é real. Isso, para nós, vai ser muito satisfatório. Agora, eu queria convidar... Pode falar. É uma profissão e é uma oportunidade. Porque essa questão da gente aprovar pessoalmente ali um por um é justamente por isso. Porque a Shalini, ela tem um nome azelar. Tudo dela é feito minuciosamente e de forma correta. Não tem gambiarra, não tem as coisas que o pessoal gosta de ficar inventando. E não bastasse isso, tem todo o material que ela falou também mais cedo na outra live. Tem todo o material que é para vocês usarem. Já está tudo pronto. É só juntar uma coisa com a outra. Pega o criativo que já está feito. Pega o flyer que está feito. Junta com o link e coloca para vender. Joga em grupo de WhatsApp. Manda em grupo de condomínio. Coloca no próprio story, no feed. Vai colocando onde puder esse link. Porque toda e qualquer venda que sair dali, ela já vai sair direto para a sua hotmart e o dinheiro já é seu. Está resolvido. E outra, gente, não é eu que pago, gente. É a hotmart. Então, a partir do momento que você fez uma venda, você já vai começar a cair. Já vai começar a cair para ti. Então, assim, parem, gente, com essa ideia de vocês que tudo é golpe na vida. Tudo é golpe. Não sei o que é golpe. Gente, não é assim. As pessoas não vivem só de golpe. Tem outras profissões. Então, o que eu quero dizer para você, assim, bota assim o cérebro para funcionar e vai. Agora, eu queria conversar com vocês um pouquinho para a gente fazer uma oração juntas, eu e a Marta, uma mentalização para nós inaugurar esse curso e esses afiliados e essas águias, né? Não é só para a mulher, tá? Profetizando para que elas conquistem o seu primeiro milhão e que a gente tem um grande feedback de pessoas que conseguiram conquistar. 100 milhões. E, ó, a Hotmart é muito confiável, gente. Olha, meu Deus do céu. No começo, até quando eu comecei, eu falava para a Marta, será que é confiável isso aí, guria? E ela falou, confiável. Confiável. Então, assim, por favor, eu quero pedir para vocês que vocês confiem, né? Confiem, assim, ó. Olha que legal, gente. Participei da primeira turma e posso dizer que a base é a determinação. Eu não gosto de vender, então não vou seguir. Mas, estou satisfeita com o grupo e está tudo bem. Olha que legal. Essa pessoa gostou do grupo, mas não gosta de vender. E tem outras pessoas que não gostam do grupo, mas querem vender. Então, está tudo bem. E tudo envolve a prosperidade. É isso que eu quero mostrar para vocês. As mulheres, principalmente, conseguem, conseguem, com certeza conquistar 50, 100 mil. E, ó, eu quero combinar com a marca o seguinte, que a primeira pessoa, por exemplo, que bateu o valor, eu quero dar um prêmio. Um símbolozinho da águia, né? Ai, a primeira pessoa que vender 20 mil vai ganhar uma águia. A segunda que vender 50 mil vai ganhar não sei o quê. Por quê? Isso vai motivar vocês a bater a meta de vendas, né? Então, assim, eu quero já deixar isso combinado. Eu não sei como é que nós vamos fazer essa águia, né, Marta? Nem que seja de biscuit. A gente do bom jeito. De biscuit. Mas nós vamos fazer. Então, assim, você que vendeu 20 mil vai ganhar um prêmio, você que vendeu 50 mil vai de mim, nos primeiros três meses. Eu quero que vocês se esforcem, né? Eu quero que vocês façam por merecer. E para que vocês conquistem a casa própria, o carro, enfim, tudo mais. Tenho certeza que vai dar super certo. Eu quero reforçar uma coisa. Se vocês repararem, a Chaline está o tempo todo incentivando vocês. O tempo todo. E ela acabou de falar mais uma vez uma outra coisa que eu não sei se fica claro para vocês, mas eu vou falar. Ela falou assim, Marta, vamos reconhecer essas pessoas e tal e eu não sei como que a gente vai fazer essa águia, mas a gente vai fazer. Vocês percebem que não tem limite, que não tem dificuldade, aliás, dificuldade tem, mas não tem nada que barre a Chaline? Não tem nada que barre a gente como equipe? Não tem nada? Eu continuo falando com você aqui, eu não estou vendo nada, a minha tela está preta. Eu estou falando como se eu estivesse vendo vocês e não é isso que vai me derrubar, não vai te derrubar, não é nada. Não é a dificuldade de, meu Deus, como que a gente vai fazer para criar uma recompensa, ali uma águia ou alguma coisa para premiar as pessoas que forem fazendo suas vendas. Nada disso impede a gente. E é isso que tem que ficar claro para vocês, que vocês também não podem ser impedidos por causa de dificuldade ou por causa de qualquer coisa. Então, bora que a gente está aqui para apoiar vocês, vai ter o suporte, vai ter, já tem tudo lá explicado no curso, tem a Chaline incentivando vocês todo santo dia, dando atendimento pessoal. Então, assim, estamos dando tudo de mão beijada com vocês agora. É verdade. E outra coisa bem interessante de frisar, assim, para vocês, que nem eu estava falando, eu cheguei aqui e deu tudo errado. Vou ser bem sincera para vocês. O som não deu, não sei o que não deu e eu pensei, poxa, que demônio que tem? Pensei comigo, meu Deus do céu, vou rezar. E eu peguei, virei o celular e pensei, vou tentar sim. E eu consegui, já faz mais de quase, na verdade, faz duas horas que eu estou aqui. Então, assim, o que eu digo para você? Não dê uma coisa, tenta com a outra. Não tem cão, caça com gato. E é isso. Essa live de hoje, do nada, porque eu sou imediatista, eu sou ariana. Aí eu falei, eu quero a live. Como, não sei, vão dar um jeito, eu quero a tal da live. E eu estou aqui, eu fiz. É do nada que me surge isso e eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo e ponto e está tudo certo. Então, assim, o que eu quero falar para você agora? Vamos fazer uma oração para finalizar essa live, para abençoar as vendas de vocês, para incentivar vocês e para que vocês saiam daqui mulheres empresárias. O que os outros vão dizer é problema dos outros. O que os outros vão fazer é problema dos outros. Eu quero que vocês batam a... Sabe que nem Herbalife, assim, mais ou menos? Eu não sei como que funciona, mas eu sei que elas ganham um prêmio. A renaudada é que eles ganhavam um prêmio. Eu me matava vendendo aqueles perfumes. É mais ou menos isso. A pessoa lucrava, o chefe, ok. Mas o funcionário também lucra. Porque quanto mais tu vender, mais tu também vai ganhar. Então, tipo assim, sabe? Eu sou dessa. Se eu tivesse uma oportunidade dessa que a Shalini está dando lá no meu passado, mas eu ia me matar vendendo. Mas eu imprimia os e-books e vendia na rua mesmo, se for o caso. Só que as pessoas não têm essa visão. Elas acham que tudo... Ai, meu Deus, está roubando dinheiro. Ai, eu não vou dar meu dinheiro. Ai, meu Deus, para, gente. Então, receba, tá bom? Bora para a nossa oração, então. Eu vou pedir para vocês... Só mais uma coisa aqui. Sim. O negócio é tão mais fácil que, assim, vamos supor que eu fosse vender um e-book hoje, ou qualquer pessoa aqui. Provavelmente, ele não daria cinquenta e poucos reais de lucro. E, provavelmente, seria muito difícil de atingir pessoas porque não teria autoridade para isso. Aí, a Shalini está dando da autoridade dela, do nome dela, de uma parte do lucro dela para ajudar vocês a venderem e começarem. E aí, quando vocês vão pegando, pegando o jeito, e aí, sim, vocês vão ganhando autoridade, vão ganhando as coisas, vão conseguir fazer o de vocês depois. Então, assim... Exatamente. Primeiro, você tem que estar pelo lado positivo de tudo que está acontecendo, de tudo que tem disponível aí para vocês. E, ó, eu quero os feedbacks de vocês. Shai, consegui fazer minha primeira venda. Shai, ganhei os meus primeiros... Se eu não me engano, vai dar uns cinquenta e três, cinquenta e dois reais, eu acho, de cada venda. Gente, é muito. Por quê? Tu vendeu quatro cursos no dia, pensa, tu já ganhou os seus duzentos e pouco. Então, assim, não é mentira. Se tu vender, caiu o dinheiro na tua conta. É uma coisa muito mágica. Por quê? O meu nome, gente, já tem uma autoridade. Tanto que, para vocês terem uma ideia, tem gente que dá golpe no TikTok com o meu nome e bota meus mantras com nove e noventa. E vende, porque eles acham que sou eu, bicho. Então, assim, por favor, gente. Por favor, eu peço que vocês, assim, usem o meu nome. Porque agora eu estou autorizando vocês a usarem a imagem. Usem a minha imagem. A gente deixou até os postezinhos pronto. para vocês usar. Para vocês poderem vender. Para vocês... Nossa, eu vou morrer na alegria quando vem o primeiro feedback. Chai, fiz a minha primeira venda. E é assim que eu vou ficar feliz de vendo vocês prosperar. Então, o que eu quero de vocês agora é que, mais uma vez, a gente faça uma oração. Tá? Para quê? Gente, falando dos golpes lá do TikTok, eu não apoio isso. Eu nem quero. Inclusive, eu vou processar quem está fazendo isso. lá no Kawaii também. Só que eu estou dando exemplo para vocês verem a força que tem o meu nome. Porque as pessoas confiam em mim. Então, você vai estar usando o meu nome. Porque o curso é a criação minha. Quem está pedindo como faz, clica no link, tá? Clica no link do Instory e está disponível. Vai ter o bônus. Vai ter dois links que eles vão ter, né, Martinha, dentro do curso. O que vai para o suporte do coiso, né? São links diferentes. O link para a compra do curso para ter acesso a tudo isso, ele está nos stories e ele está no seu link. Só uma pausa. Só uma pausa. Luísa, só um pouquinho. Luísa Belma, o que você está fazendo aqui, criatura? Duas horas da manhã você está ali batendo boca. Pega a live, desliga a tua live, bota o mantra e dorme. E para de encher o saco aqui na live, mulher, que coisa chata. Vai com Deus, criatura. Ninguém te chamou aqui na live, hein? Mas, Deus, que me perdoe do céu. Pode continuar, Marta. Eu estou falando o seguinte, são vários links diferentes. O link de acesso ao Dabi, né, que é o decreto da Águia Bilionária, que é o curso, ele está no story, nos seus stories e ele está no seu link da bio, que lá no seu link da bio tem todos os produtos, não tem só ele, mas ele está lá como o primeiro. depois que você está lá dentro, que a pessoa comprou e está dentro do curso, aí tem vários links. Tem o link para entrar pro Mulheres Voam com as Águias e tem o link para entrar no... para se afiliar e sendo afiliado, aí tem o link do suporte de afiliação. Então, são links diferentes, mas eles estão todos lá disponíveis e está tudo bem explicadinho ali de qual que é qual. Isso aí, então, perfeito. Eu não sei se vocês entenderam, porque o que acontece? Eu fiquei que nem um papagaio periquito aqui duas horas falando e amanhã vocês vão me dizer que vocês não entenderam, que vocês não entenderam, que não era isso, que eu vou prometi, que você é mentirosa, que você é golpista. Então, ó, os ouvidinhos, tem dois para ouvir e uma boquinha para falar. Abri os ouvidos e entender o que está falando ali. Porque senão vocês enlouquecem a gente. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa oração juntamente com a Marta, o nosso grupo maravilhoso, que inclusive ganhou um prêmio em Londres e agora no dia 28 ganhei um prêmio lá em Porto Alegre, né, de empresária do ano com o grupo Mulheres Vão com as Águias. Então, vai ser muito legal não conseguir ir para Londres porque a gente estava em Florianópolis e também porque eu não ando de avião ainda, mas fui premiada igual e meu prêmio está lá, vai vir para cá em dezembro, né? Tu dá risada, né? Mas um dia de tapete mágico nós indo daí. Fica passando coisa na minha cabeça aqui. Eu já estou montando planos para botar você dentro de um avião aqui. Eu acho que eu vou tomar umas cachaça e vou indo. É o jeito, né? Vamos orar então, gente, para nós, para vocês que vão ser as novas empresárias, que vão ter a nova profissão. Vamos lá, então. Feche os teus olhos. Deus, Pai poderoso, Deus de misericórdia, Senhor, eu profetizo que todas essas pessoas que comprarem esse curso agora e vão ser as alunas que vão vender, enchem a vida delas de fartura, de bonança. Eu profetizo um, dois, três, quatro, cinco milhões na vida delas e que nada impeça da prosperidade chegar e que elas venham com muitos, muitos, muitos feedbacks positivos dizendo, Shai, realmente eu consegui, realmente eu, nossa, eu estou prosperando, eu não sei como tu conseguiu mudar a minha vida dessa maneira, porém, é Deus. Muda a história dessas pessoas, todas essas pessoas que comprarem, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso e vai dar o suporte espiritual, a inteligência, a audaz, a sabedoria, a sabacidade para que todas essas mulheres se tornem grandes empresárias e os homens também. Ou tenha uma renda extra para realizar os seus desejos, para ir viajar, para comprar o seu carro, para ajudar outras pessoas e eu tenho certeza, tá, Deus vai abençoar, eu profetizo através desse curso a mudança na tua vida, eu profetizo a mudança na tua conta bancária, a mudança nos teus familiares, que você vai poder ajudar, você vai realizar os teus sonhos e você vai dizer, meu Deus, realmente eu consegui, em nome de Jesus, que Deus abençoe todas essas águias maravilhosas, amém. Amém. Amém, gente. Então, assim, estamos finalizando a nossa live porque é duas horas da manhã, vocês acham que não aguentam mais estar aqui comigo, tá, e assim, eu vou só, antes de finalizar, deixar uma previsão aqui que me vem muito na cabeça que é o seguinte, a questão de crianças nas escolas, faz mais ou menos dois, três dias que eu tenho sonhado com aquela cena que eu falei pra vocês de uma escola que ela tem um letreiro em branco e onde uma pessoa entra e mata muitas crianças e isso me assusta que essa pessoa ela não tá mascarada, mas ela tá com uma roupa como se fosse uma, como a gente fala, uma fantasia. eu não sei se é de palhaço do que que é, mas é alguma coisa nesse sentido. Não iria falar porque já fui censurada, tá, inclusive aqui na minha cidade fui censurada de falar sobre isso, mas eu acho que o espiritual me cobra bastante e eu não tenho como deixar de avisar uma coisa tão séria. Então, oremos, não consigo ver o lugar, mas consigo ver esse letreiro branco como eu já falei pra vocês. Eu acho que a espiritualidade nem tá permitindo eu saber onde que é pra não apavorar ninguém, tá bom? Então, finalizamos essa live agradecendo, agradeço a você, a minha equipe, Marta, todo mundo e pedir perdão se o som no começo não ficou bom, se não ficou totalmente como vocês gostariam, mas a gente sabe que quando a gente tem um propósito, literalmente, o diabinho, ele se revolta, né? Mas Deus, ele é poderoso, tá? E Deus vai nos ajudar. Tem uma outra previsão que me veio assim, rapidinho aqui na minha cabeça? Aquela jovem, a Alessandra Della Torre, advogada que desapareceu que faz muito tempo, tá? Não vai demorar muito, assim, ó. Em questão de um mês e meio, vocês vão ter notícias, eu vejo algo bem triste, é algo que me corta o coração, mas que Deus sabe de todas as coisas, que Deus conforte o coração e que esse caso tenha um respaldo, pelo menos, assim, de entender, né? O que aconteceu com essa jovem. E eu friso muito ainda a questão do feminicídio. Hoje em dia, os homens, principalmente, estão muito ciumentos, dominadores, eles querem ter domínio sobre a mulher, e isso não pode acontecer, isso é muito perigoso e pode gerar feminicídio. E a mulher, com certeza, é mais frágil, não consegue se, muitas vezes, assim, numa briga corporal, ele não vai conseguir se defender. Então, é interessante a mulher se proteger, saber com quem ela se envolve e quando, em que local. Gratidão, Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. E desculpa se, talvez, eu não consegui cumprir com tudo, mas antes ainda, eu vou chamar um jovem aqui que ele está pedindo ajuda, porque eu acho que ele está tentando se matar. Então, vamos tentar chamar ele, Martinha, para ver. Me chama rapidinho, pelo amor de Deus. Eu, Al, Al, eu vou chamar ele, peraí. Chaline? Vou sair. Oi. Pode sair, que eu vou chamar ele, tá? Marta, beijo, obrigada pela participação. Alan, aceitar. Peraí, gente, que eu vou tentar falar com ele, que ele não está bem. Oi, Alan, tudo bem, querido? Primeiramente, desculpa, eu queria fazer a sua live. eu tenho síndrome do pânico e ansiedade. Eu te entendo, eu sei muito bem como é isso, muitos anos eu tive isso, depois que meu filho nasceu, que eu fiz uma cesárea, me traumatizei e fiquei com ansiedade e síndrome do pânico. Então, Alan, eu quero que tu não tenha vergonha de estar aqui, nesse momento que tu pediu ajuda. Tu mora sozinho? Não, não mora eu, minha mãe, que tem 42 anos, que está dormindo aqui do lado. E a minha, é tipo, a gente está precisando de ajuda. É assim, muita gente vê a questão de número dos seguidores, tal, mas eu não tenho para ter sido nenhum. Se fica tranquilo, que você não está sozinho, tal, a gente não vê a questão de seguidores. Você é uma pessoa, um menino muito bonito, uma pessoa muito sonhadora, batalhadora. E me diz uma coisa, quando é que tu começou a desenvolver a síndrome do pânico? Foi do nada? De algum trauma? Ou como é que foi? Eu já tive duas vezes essa crise. Eu tomo medicamento, né? Tu tomou o ansiolítico ou antidepressivo? Eu tomo, eu não sei se pode falar o nome de remédio, né? Mas... Não pode falar, mas pode dizer se é para tu tomar de noite, para a ansiedade mesmo, ou para a depressão? Eu tomo um de noite e um de manhã. Eu imagino, qualquer. Então, daí... Também tem a questão, tipo, que eu, às vezes, porque eu sou gay e tenho deficiência física, né? Tenho parasia infantil. E o meu problema é que eu não consigo, eu não consigo, não. Eu consigo chegar para as pessoas em relação ao relacionamento, só que eu não... As pessoas não... Não entendem. Não entendem. E não... Só querem o... Vamos dizer, o português, claro, me usar e depois... Então, eu já entendi mais ou menos qual é a tua presidenciidade e o motivo disso tudo, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer assim, que Deus, Jesus Cristo, quando Ele esteve na Terra, Ele não fez acepção de pessoa. Ele curou o cego, o leproso, aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos, ela só tocou nas vestes de Jesus. Deus disse, me toque com virtude e ela foi curada. Muitas vezes, a gente não entende por que que a gente nasce com uma debilidade ou, no entanto, assim, uma diversidade. Mas o que eu quero te explicar é que Deus, quando Ele nos coloca na Terra, Alan, é Alan o teu nome, né? Isso, Alan. Alan, Ele já tem um propósito preparadinho, assim, independente de quem tu és, se tu nasceu homem ou mulher. E os Espíritos, eles não têm sexo. É uma coisa que a gente fala que não tem sexo. Deus, Ele não faz essa acepção. Por exemplo, os anjos. Deus não separa anjo feminino e anjo masculino. É tudo igual. Por quê? Porque Deus não tem isso. Foi os humanos, os nossos cromossomos que decidem, mas não foi Deus. Então, o que eu quero te dizer, primeiramente, dessa questão de tu ser gay? Isso não é empecilho pra nada. E sobre a deficiência que tu relata, saiba que é isso que te faz diferente e é isso que te faz Deus te amar mais ainda. Sabe por quê? Por exemplo, nós, mãezinhas, como a gente tem, vamos supor, três filhos, a gente, não é que a gente ama mais, a gente se preocupa com aquele que dá mais trabalho, com aquele que tem mais problema. E Deus, Ele é assim também. Ele se direciona aos filhinhos que no momento precisam de mais apoio. Não é que Ele ama mais, Ele ajuda de uma forma diferenciada. E eu queria dizer pra ti que esses ataques de pânico e ansiedade que tu tem é bem comum pelo que tu passa, pelo que tu pensa. E sobre se relacionar, todo calçado tem o seu sapato. É uma coisa que eu quero que tu, é uma coisa engraçada em um ditado velho que diz, mas eu quero que tu leve pra tua vida. Todos nós temos alguém, né? Vamos ter alguém que nos ame e vai ter aquelas pessoas que não vão nos amar também pelo mesmo motivo do que a gente é. e tá tudo bem. Assim como eu, tem um monte de pessoa que me venera, que me acha o máximo e tem pessoas que não me suportam. E tá tudo bem. É uma escolha delas. Então eu quero dizer pra ti que isso não vai te impedir de ser feliz e a tua síndrome do pânico, tu trata com psicólogo também ou não? Só com psiquiatra. Uhum. Em quanto tempo o alô que tu vai no psiquiatra? Já faz mais de dois anos. E tu acha que tá mudando alguma coisa? Tá adiantando ou não? Então, há uma semana atrás eu fui na consulta e ele mudou o medicamento. Só que ele falou pra mim ver uma semana esse medicamento se ia me fazer bem. Se ia se adaptar, né? Isso. Daí se me deixasse um pouco mais mole durante o dia, sem ânimo pra fazer as coisas, era pra mim... Então, Alan, te dá sintomas da psique assim? Tipo, batedeira, falta de água? Tem vez que eu tô em algum lugar público ou algo do tipo, me dá aquela vontade de sair, tipo, o mais rápido possível. É. Ou me, tipo, como se tivesse... Eu vou te explicar rapidinho o que é a síndrome do pânico, assim, porque eu sou enfermeira, eu vou te explicar o que acontece no nosso cérebro quando a gente tem um pânico ou uma ansiedade. A gente começa lá no cérebro matutando. Por exemplo, eu pensei que eu perdi o emprego. Eu, Chaline, vamos dar um exemplo. Eu tô pensando, mas lá no meu inconsciente, eu quase nem observo o que eu tô pensando, mas eu tô pensando o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Daqui a pouco, vamos imaginar que o nosso cérebro é uma caixa d'água. Aquela água, ela vai transbordar. E quando a caixa d'água transborda, os nossos nervos são como se fossem fios elétricos. Eles começam a te dar sinal que tu tem que correr, que tu tem que ficar em fuga. Aí, o que que acontece? Aceleração do coração, falta de ar, a sensação que precisa ou correr para o hospital, ou que está enlouquecendo, ou que vai ter um infarto, ou que vai ter um AVC. O organismo, ele te engana, ele te sabota, ele simula coisas que, na verdade, não são reais. E o que que tu vai fazer para se livrar disso? É entender, Alan, que tu já teve muitas outras crises como essa e você não morreu. Que você teve muitas vezes uma batedeira, um suador, uma vontade de sair correndo, tu foi do inferno ao céu e tu não morreu. Ninguém morre de ansiedade e síndrome do pânico. O que nos mata é não tratar. a gente começa a desanimar, a gente começa a cansar de ir para o hospital, porque os sintomas da ansiedade, eles são tão fortes que eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela entorta todos os dedos, como se ela estivesse simulando uma crise horrível. E o que eu quero dizer para ti, como é que tu vai se livrar aos poucos? Primeiro, tu tem que aceitar. Segundo, entender que é um processo e que um dia, assim como tudo na nossa vida, isso passa. A nossa vida tem o que, Alan? Começo, meio e fim. E vai chegar a hora que tu vai dizer ufa, passou, passou e tu vai ser testemunho para alguém. Então, eu quero te mandar muita energia positiva e dizer para ti que eu já passei, Alan, por ansiedade. Até hoje, às vezes, de noite, eu tenho umas crises bem feinhas para te falar a verdade. e eu consigo entender que aquilo vai passar e que não vai me matar. Quando tu colocar isso na tua cabeça, estou tendo uma crise, deixa vir a crise, não fica segurando. Deixa vir a crise, pensa em Deus e entende que é só o momento. Tu tem que respirar correto. Muitas vezes, uma última coisa antes de fazer a oração para ti, a gente respira errado. O respirar errado faz com que a gente não ventile o cérebro. e aí também pode dar essa sensação. Então, toda vez que tu estiver tendo uma crise, eu vou te dar uma dica. Pega um ponto fixo na tua casa. Por exemplo, eu estou vendo uma camiseta laranja lá em cima do teu guarda-roupa. Camisa, aliás. Vai fazer o quê? Vamos supor que eu sou Alan, eu estou deitado na cama e eu estou passando mal. Eu vou deitar, eu vou ouvir os sinais do meu corpo, estou acelerada, mas eu não vou morrer. Eu não preciso sair correndo no médico. Eu vou observar o que tem no meu quarto. Tem uma camiseta laranja. Eu vou começar a observar os detalhes dela. Sabe por que que tu faz isso? Tu vai enganar o teu cérebro. Tu vai começar a focar em outra coisa, por mais difícil que seja. E tu vai começar a respirar. Respirar. As pessoas não sabem respirar. Vou te ensinar rapidinho a respirar, tá? Tu vai puxar assim, o ar pelo nariz e tu vai sentir a tua barriga igual um sapinho assim, pra fora. Tem que estufar a barriga pra fora e voltar. E foi assim que eu fui me libertando das minhas crises. Eu quis te dar essa explicação pra que tu pudesse se livrar um pouquinho dessas crises. Mas agora eu queria fazer uma oração contigo. Posso? Pode. Eu posso fazer uma pergunta? Claro! Eu sou muito curioso porque eu sempre vejo suas lives, vejo suas matérias também e eu queria, tipo, eu não sei se você tá com o baralho aí perto, mas... Quer saber sobre o que é a vida amorosa? Não, eu queria saber sobre se eu vou ter uma vida, tipo, que nem eu sonho muito com a vida artística. se eu vou ter alguma coisa no meio. Porque eu já... Isso, como? É, eu já meio que mexo com membros de um portal de notícias de famosos. Ah, tu quer escrever algum tipo de matéria, é isso? Não, eu quero, eu queria, tipo, trabalhar, tipo, eu queria o rádio, a TV... Vamos tirar um conselho pra ti, então, pode ser, Alan? Pode ser. Vamos lá, o que temos na vida profissional do Alan? Fica pensando comigo aqui. Ó, ó, Saiu a carta da nuvem, a carta da torre, a carta do homem, que é você, e a carta do caminho, sim. O que que significa essas cartas? A torre fala que no momento tu tá em isolamento, tu tá bastante confuso, é como se tu tivesse vontade, mas ao mesmo tempo aquilo, a tua insegurança te barrasse. Porém, a carta do caminho fala que os caminhos estão abertos, e eu te digo, e te profetizo, que a partir de hoje, Deus vai te dar caminho. que é um almoço muito lindo, Alan. Deus vai te dar caminho pra te chegar onde tu quer. E ó, vou te dizer com certeza, aqui tem uma aliança, o espiritual tá fazendo uma aliança contigo, e a chave dessa questão profissional tá nas tuas mãos. Não coloque a tua deficiência como um empecilho, bem pelo contrário. Coloque ela como um trampolim pra você conseguir o que você quer. É. Tá bom? Eu só quero um trabalhinho pra me arrumar o telhado da casa. Ó. Porque gotera. Ó, mas qualquer coisa, a gente faz uma vaquinha e consegue arrumar o telhado da tua casa. É, porque gotera mais no rostinho da minha mãe mesmo. Ó, eu imagino. Tu mora só com ela? É eu, ela e meu irmão. Meu irmão tá desempregado. E quantos anos tem seu irmão? Meu irmão tá com 38. Eu tenho 33. Nem parece. Bem jovem. É. Mas pode ficar tranquila que de uma forma ou de outra eu vou te ajudar. Nós vamos te ajudar se tu quiser disponibilizar o teu Pix depois. Eu posso até colocar nos meus instruis. Eu posso te ajudar. O pessoal com certeza vai te ajudar. Porque nós estamos aqui nessa terra pra isso, tá bom? Vou fazer uma oração então agora pra nós finalizar porque já é 2h15 da manhã e eu tenho certeza que tu tá com sono. Mas a gente vai fazer a vacina pra ti, tá bom? Tá bom. Fecha os teus olhos. Deus poderoso, Deus de misericórdia abençoe o Alain. Proteja ele, Senhor, as debilidades dele, a mãezinha dele. Nos ajude, Senhor, pra que a gente prospere e possa ajudar ele também. Pra que ele realize os desejos, os sonhos, a vida amorosa, a questão financeira e que ele também seja um grande testemunho e que ele saia dessa live totalmente abençoado. em nome de Jesus. Amém? Amém. Alain, não esquece de me chamar no direct e também deixar o teu pix pra eu poder te ajudar. Gratidão, viu, guri? Dorme com Deus e fica bem. Obrigado, foi um prazer. Prazer é meu. Gente, desculpa, gente. Eu vi que... Imagina, fica tranquilo. Fica bem tranquilo. Era pra ser. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Gente, então assim, depois que o Alain me passar o pix, eu vou colocar nos instruis, vocês fazem o pix direto pra ele e vamos ajudar. Porque é assim, né? Uma mão lava a outra e assim todo mundo se ajuda e dá super certo. Fiquem com Deus. Agora já é duas e vinte da manhã. Eu converso pra vocês que eu tô caindo de sono e eu não consigo mais passar daqui porque eu já não sei nem o que eu tô falando mais. Tô muito cansada. Mas valeu super a pena passar essas duas horas e vinte minutos aqui com vocês. E a Alain, força, vai dar tudo certo. Essa live foi muito abençoada e agradeço vocês. E qualquer dúvida sobre o curso é só chamar no suporte. Tchau, tchau.